RKA4JL – E aí, pessoal, tudo bem? Se vocês perguntarem para algumas pessoas por que nós temos estações, elas provavelmente dirão que, seja por estarmos mais próximos ou mais distantes do Sol, dirão que é por estarmos em diferentes pontos da órbita terrestre. E o que eu quero mostrar neste vídeo é que não é bem assim. Então, vamos lá. O raciocínio é mais ou menos esse. Aqui, você tem o Sol no centro do Sistema Solar. E, claro, existem pontos na órbita terrestre que estão mais perto do Sol. Aqui, nós temos a órbita com pontos mais próximos e pontos mais distantes. E, claro, lembrando que a órbita terrestre não é bem um círculo, ela é uma elipse, ou seja, ela tem uma forma elíptica. Mas, então, quando nós estamos próximos do Sol, nós chamamos este ponto aqui de perihélio. E, claro, isso significa que é o ponto mais próximo na órbita em relação ao Sol. E existe outro ponto mais distante do Sol na órbita que se chama afélio. Esse aqui, esse ponto, nós chamamos de afélio. Então, quando eu disse que a órbita terrestre tem forma elíptica, significa que tem vezes que ela está próxima do Sol e tem vezes que ela está mais distante do Sol. Tem uma forma elíptica, né? Mas, claro, essa distância não é tão diferente assim. É cerca de 3% de diferença. Eu acho que esse diagrama aqui está até um pouquinho exagerado, né? A diferença é bem pouca. Mas, então, baseado nisso é que vem o erro. Isso porque algumas pessoas dizem que quando estamos mais próximos do Sol, então, nós temos o verão. E quando estamos mais distantes, temos o inverno. Mas eu quero mostrar uma evidência que não é bem esse caso. Isso depende. O que eu estou querendo dizer é que quando é verão, não é verão no planeta inteiro ao mesmo tempo. Deixa eu desenhar isso aqui mais ou menos. Então, quando nós temos verão no hemisfério norte... Deixa eu desenhar isso aqui. Deixa eu colocar essa cor aqui, que parece mais com calor, né? Então, quando é verão no hemisfério norte, é inverno no hemisfério sul. Então, aqui no hemisfério sul, nós temos inverno. Ou seja, o planeta não vivencia as estações do ano ao mesmo tempo. Então, essa aqui é a maior evidência de que isso não pode explicar as mudanças nas estações do ano. E se você parar para pensar nisso, em janeiro é verão no hemisfério sul, que é onde nós estamos. Mas no hemisfério norte não seria verão, seria inverno. E pensando o oposto disso, quando nós estamos no afélio, ou seja, mais distantes do sol, nós temos inverno no hemisfério sul. Então, isso aqui e isso é verdade apenas para o hemisfério sul, mas o hemisfério norte teria as estações contrárias. E é por isso que não podemos associar que, se estamos perto do sol, o planeta está quente, ou seja, seria verão. E se estamos longe do sol, é inverno no planeta. Isso porque nós não temos as mesmas estações no hemisfério norte e sul ao mesmo tempo. Então, eu vou ficar por aqui, mas eu espero que vocês tenham entendido que estar mais distante do sol ou mais perto do sol não dita as estações que estamos. Nós vamos ver no próximo vídeo que isso depende do eixo de rotação. Mas é isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo!